A início é a nossa segunda sessão de mesas redondas dessa tarde e eu vou fazer isso com um sentido privilegiado porque na sessão anterior ficávamos aqui falando sobre culturas africanas, literaturas africanas, etc. Eu estou aqui entre os colegas africanos, estou aqui entre colegas de São Tomé e Príncipe e de Cabo Verde e eu vou fazer uma apresentação rápida de cada um deles porque o tempo em função do desenvolvimento do seminário anterior e tudo mais está mais curto e nós temos uma palestra às 19 horas. Então eu pretendo, como eu combinei com eles aqui, um horário que a gente cumpriu direitinho, o tempo que nos foi destinado, nós tínhamos um tempo de uma hora e trinta, agora passando até uma hora e cinco, uma hora e dez por aí. Mas a sistemática vai ser a seguinte. Bom, primeiro eu vou apresentar antes de falar como é que vai ser a sistemática. A minha esquerda aqui, no primeiro ponto da mesa, nós temos o professor Maurício Lana Sacco, de São Tomé e Príncipe. Ele é professor do Instituto Superior Politécnico de São Tomé e Príncipe, é graduado em Língua e Cultura Portuguesa pela Universidade Clássica de Lisboa, Portugal. É mestrando em Ensino da Leitura e da Escrita pela Escola Superior de Educação de Bragança, Portugal. Sua linha de investigação, prioritariamente, é a presença da literatura tradicional de São Tomense nos manuais, no programa e nas práticas dos professores de língua portuguesa. Ele será o nosso debatedor das questões aqui para a mesa. Ao meu lado esquerdo aqui, o professor Francisco Oswaldino Monteiro, de Itapu Verde, é professor graduado em História na Universidade Portucalense, de Portugal. Mestre em Teoria e História da Educação pela Universidade Santiago de Compostela, na Espanha. Mestre também em Cultura Europeia pela Universidade Deusto, também na Espanha. E é doutorando em História e Teoria da Educação da Universidade Santiago de Compostela. Está aqui no formato doutorado Sanduíche. É docente do Ensino Superior em Cabo Verde e do Ensino Secundário também. A minha direita aqui, meus dois colegas também de Cabo Verde, são alunos de graduação da Universidade de Cabo Verde, no curso de História e Patrimônio Cultural de Cabo Verde. Michel e Paulo Nuno. Ok? Bom, feitas as apresentações, eu vou passar a palavra para o professor Oswaldino, literário, cerca de 20 minutos para dar o seu recado. Em seguida, o Michel e o Paulo Nuno têm aí cerca de 20 a 30 minutos também, que eles vão fazer em dupla. E, posteriormente, a gente passa aqui da base para as instituições da sua mesa. Ok? Então, Oswaldino, por favor, uma palavra. Bom, boa tarde a todas e a todos. Eu vou apresentar, digamos, o tema que tem a ver com a estruturação do sistema e educativo, o Cabo Verdeano, pós-independência. Depois da primeira parte do seminário, queremos falar muito das literaturas e das questões africanas e brasileiras no contexto literário. Acho que também seria muito interessante que desenvolvamos algumas iniciativas, no sentido de conhecermos um pouco como é que funcionam esses sistemas educativos, geralmente, aqui, o caso completo do Cabo Verde. Como é que foram sendo, digamos assim, as várias etapas de configuração do sistema educativo de Cabo Verdeano? Durante a minha exposição, eventualmente, eu darei mais ênfase ao ensino secundário, porque eu trabalho mais, em termos de investigação, trabalho mais na parte do ensino secundário. Portanto, em casos de exemplos, em casos de alguma profundidade temática, eventualmente, eu falarei mais do contexto do ensino secundário. Bom, em termos de organização geral da minha intervenção, eu vou começar por analisar as várias etapas, digamos, da configuração do sistema educativo pós-colonial, pós-independência, 1935, o ano que Cabo Verde conquistou a sua independência. E, também, na parte final da minha apresentação, eu tentarei trazer para o debate algumas questões que são, hoje em dia, consideradas como questões estruturantes, nas novas demandas que a própria sociedade, digamos, imputa ao sistema educativo. E, naturalmente, terminarei a minha exposição com algumas apreciações críticas relativamente, digamos assim, ao debate educativo do sistema educativo que, atualmente, queremos presenciar em Cabo Verde. Bom, começando com a parte dos vários momentos de configuração do sistema educativo calvo-verde, eu devo dizer que, como é óbvio, a independência de Cabo Verde vai levar, digamos, vai trazer aos próprios cabo-verdeanos o desafio da configuração do sistema educativo. Por uma razão simples, e passarmos de um contexto colonial para um contexto pós-colonial. Então, tendo em conta que todo, digamos, o processo de luta, ele mesmo foi realizado numa maior reivindicação de uma outra estrutura educativa. Então, logo após a independência, temos um conjunto de novas linhas que, de certa forma, vão orientar, digamos, a configuração, a formatação do sistema educativo nacional. E essas linhas podem passar por vários aspectos. Desde logo, a questão de reconfiguração curricular. É óbvio, não é? No contexto colonial, para o contexto pós-colonial, há toda uma necessária reconfiguração curricular. Outro símbolo, um outro elemento importante, tem a ver com a criação de condições infraestruturais de um país colonizado, com poucas escolas. Sobretudo, por exemplo, escolas do ensino secundário, com praticamente apenas três escolas, para passar, digamos, a um discurso de uma certa democratização e a massificação do ensino secundário. Quando falo de ensino secundário, estou a falar de ensino médio aqui no Brasil, certo? Então, vamos ter uma aposta também na reconfiguração, na criação, digamos, de condições infraestruturais, em termos, por exemplo, de criação de condições para melhor acesso à sociedade. Por exemplo, a nível do ensino policial, terminamos, quando se deu a independência de 35, tínhamos três liceus. Agora, neste momento, 40 anos depois, temos cerca de 50. Portanto, como podem ver, o avanço é, de longe, bastante evidente. É claro que a questão educativa não se resume apenas à criação das escolas, mas este é um outro aspecto que, mais à frente, nós podemos abordar. Um outro desafio que, desde logo, foi também abraçado como um importante desafio, tem a ver com a questão da formação do centro. O contexto colonial e o contexto pós-colonial vai trazer este desafio de formação do centro. Não só a nível da formação profissional, a capacitação técnica para, na verdade, o professor desempenhar a sua função, mas também a nível de relevação e a nível de formação académica. Portanto, nós sabemos, nós conquistamos a independência com uma grande carência em termos e quadros, como é óbvio. Devemos em conta toda a lógica do funcionamento da própria conjuntura colonial e, então, passamos a um processo em que, na verdade, a mudança da educação, ela só se fazia, com certeza, também a partir da posta da própria formação do centro. Um outro elemento também importante tem a ver com a aceitação, a apropriação de um aspecto que é muito característico da história que há a governo até agora, da própria trajetória do desenvolvimento político de Cabo Verde, que é, digamos, a apropriação de que a educação era e é o recurso fundamental para o desenvolvimento do país. Isto é um aspecto muito importante. Saímos de uma situação colonial em que o país, como sabemos, até ainda hoje, não se descobriu os recursos tradicionalmente considerados fundamentais para o seu desenvolvimento. Então, o abraçar da educação como elemento orientador do processo de desenvolvimento, ele tem sido um processo gradual, cada vez com maior abertura de todos os governos, todos os partidos, os partidos e vários quadrantes ideológicos que estiveram na frente do partido. Há, na verdade, uma aceitação política, mas também há, sobretudo, uma aceitação social. A própria sociedade caloverdeana vê na educação um elemento fundamental para se auto-promover e para o desenvolvimento do país. Isto é um aspecto importante, é um aspecto característico da própria evolução da história de cada governo. Então, também, vamos ter, então, nessa questão, a questão das várias etapas de estruturação do sistema educativo nacional. E as dificuldades que foram identificadas foram muitas, por exemplo. Vamos, por exemplo, desde logo, mesmo antes da independência nacional, viu-se claro que o desmantelamento, o desmantelamento deste sistema educativo colonial era grande prioridade. mesmo a Milita Cabral, o grande pensador, digamos, da luta pela libertação nacional, ele assentava a sua própria luta numa questão cultural. Segundo ele, a luta é uma demanda de cultura. A cultura acaba de ser um elemento fundamental para o próprio desenvolvimento. De modo que Cabral, a Milita Cabral, ao longo do processo, por exemplo, das conquistas feitas, da libertação das órgãos, paralisadas em Guiné-Bissau aqui, ele foi implantando escolas, porque, na verdade, desde logo, desde o terceiro, aceitou que a reutilização da educação era um processo fundamental para o desenvolvimento. Ele mesmo, fruto de uma aposta profunda na educação, toda a sua trajetória enquanto estudante e enquanto académica em Portugal, e, sobretudo, a disponibilidade que ele teve em pôr a sua formação, digamos, a benefício da sociedade, tendo em conta os trabalhos que desenvolveu em vários contextos de Guiné, de Angola e, inclusive, em Cabo Verde, por outros, por várias vidas. Bom, se analisarmos, por exemplo, o documento que oficializa a independência nacional, que é, portanto, o texto da proclamação da independência nacional, publicado no Boletim Oficial nº 1, 5, de Júlio 75, não se encontra nenhuma menção em educação. Se é evidente, analisamos o documento e não se encontra nenhuma menção em educação. Mas este impacto não pode ser confundido com o facto de que o próprio governo, que agora assume o poder, não ter dado importância à educação. É uma questão, o próprio Cristo não traz menção no genente da educação, mas os textos legislativos, as linhas orientadoras de política posteriores, vão, na verdade, abraçar abertamente a importância da questão da educação. Nós podemos ver, por isso, nós podemos ver, a título de exemplo, a assinatura de parcerias especiais, de parcerias com vários outros países, parcerias essas que se exigiam na questão da procura de apoios para o desenvolvimento da educação. Eu falo, por exemplo, do acordo de cooperação entre Portugal e Cabo Verde em 1976, em que, na verdade, o apoio, pedia-se apoio com disponibilidade de quadros e técnicos portugueses, a contribuição para a formação, portanto, de professores, mas também posso fazer referência aqui a um outro acordo que eu já fiz de referência aqui no Universitário e em outros contextos, que tem a ver com um acordo de cooperação básico entre Brasil e Portugal, em 1976 também, em 1977, e que também o apoio, a parceria foi nesse aspecto. Pedir apoio ou se assinar ou mobilizar parcerias, no sentido de se conseguir, digamos, trabalhar com a questão educativa, porque, na verdade, era uma grande prioridade. Não só pelo parco recurso humano, se assim posso dizer, que existia, mas também pela indisponibilidade financeira e económica, de mobilizar meios para mandar, digamos, os cabos familiares para a formação exterior, e isso sem se esquecer que, talvez, mesmo antes da independência, contou com parceiros importantes a nível de formação do quadro. Por exemplo, portanto, a União Soviética, os países da Norte da África, a Gélia, por exemplo, ou mesmo o Senegal, desde no terceiro, começaram a apoiar o governo nessa perspectiva de formação de quadros. Então, se nós analisarmos um conjunto de encontros, de interesse políticos que foi realizado, nós encontramos, digamos, a sintetização dos principais problemas que o setor de educação, portanto, enfrentava na altura. Por exemplo, um dos documentos de 36, referenciava os seguintes sintomas da Sistema Educativa ao Programa. Programas de cúnio profundamente alienante, professores sem capacitação técnica específica, inexistência de estruturas adequadas, escola desintegrada da sociedade, a programação escolar foi concebida para desenharalizar as nossas crenças no seu meio cultural, em que a realidade do Cabo Verde era puramente ignorada. Portanto, são questões normais. Se levarmos em conta que estava um contexto colonial, naturalmente, o Sistema Educativo também, no seu lugar, o Sistema Educativo alienante, é óbvio. Não há que ter, digamos, como dizia o Antínio Mbembe, não há que fazer aqui um discurso de victimização. Temos que entender os contextos históricos para podermos, então, cantar, portanto, beber em conta esses acendimentos. Em termos de iniciativas prioritárias, desenvolver o sentido da responsabilidade e da disciplina revolucionária entre os estudantes e servidores da educação. Isto é um aspecto importante, marcar a mente ideológico, não é? Portanto, desenvolver o sentido da responsabilidade e da disciplina revolucionária. Marcar a mente ideológica. Reformular os programas escolares e aperfeiçoar os conhecimentos dos nossos professores através de estágios e concursos intensivos. assegurar, até certo ponto, o funcionamento do Sistema Educativo colonial. Isto é importante também, portanto, assegurar, até certo ponto, a continuidade do Sistema Educativo colonial. Porque o país deu conta que a solução de ruptura imediata poderia não ser a melhor solução. Por várias razões. Nós podemos discutir isso mais à frente. Porquê que não se optou pela solução de ruptura? Isso não aconteceu só no Instituto Cabe Verde. Aconteceu também em muitos países africanos, onde, portanto, o Partido da Luta pela Libertação vão assumir o poder e vão instaurar o regime Partido Único, autorretário. Então, de certa forma, descobriram que a solução de ruptura imediata poderia não ser a melhor solução do momento. Mas eu posso passar a esta questão para o debate a posterior. Em termos de visão, qual é a visão que este documento propõe? Dizem que o nosso objetivo é criar um sistema educativo novo, de acordo com as aspirações de desenvolvimento do nosso país, a ruptura e as aspirações do nosso povo. Isto é onde dizer, portanto, um dos documentos orientadores no campo do desafio de se encontrar soluções para a questão da estruturação do sistema educativo. Um outro documento muito importante tem a ver com o Encontro Nacional de Quadros de Educação, de 1977. Quadros venezes, quadros cabo-verdeanos, participaram deste encontro. Digamos que foi um encontro estratégico em termos de luzes para posteriores reorganizações do sistema educativo, de certa forma. Bom, repete as mesmas dificuldades, um sistema de ensino com baixa qualidade técnica, com programas extensos, sem qualquer relação com a realidade nacional. Em termos de iniciativas, damos as bases para a fundação do nosso sistema educativo, reforma os programas de ensino secundário, elabora os manuais, que na verdade não foi bem assim, não se conseguiu elaborar efetivamente manuais, mesmo depois de 40 anos, mantemos uma política de elaboração de manuais alargada. A questão da formação pedagógica dos docentes e também a questão da ligação da própria escola ao mundo de trabalho, na perspectiva da escola, da educação ser um instrumento fundamental também para a mudança social. Em termos de visão, a educação que a juventura deverá receber, eu chamo a vossa atenção para este aspecto, a educação que a juventura deverá receber nas escolas, tem que estar adaptada à necessidade de associar as suas realidades e ao seu futuro. Visará formar jovens que sejam capazes de participar ativamente da transformação rápida das condições da nossa vida econômica e social atual e a realização progressiva da independência econômica nacional. Bom, claro que a partir deste encontro, vários outros momentos de configuração do sistema educativo vão ser, digamos assim, realizados ou vão ser conhecidos. Por exemplo, na Constituição de 1980, primeira Constituição do país, cinco anos depois, em 1980, se você está no Boletim Oficial nº 41, então, 80, passo a citar, a educação visa a formação integral do homem. Ela deverá manter-se estretamente ligada ao trabalho produtivo, proporcionar a aquisição de qualificações, conhecimentos e valores que permitam ao cidadão inserir-se na comunidade. Felicitação. Também num outro documento importante, eu estou aqui muito emocionado pelo tempo, um outro documento importante que tem a ver com o primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento, 1983. Passo a citar, reconhece a importância da educação e reconhece que os esforços feitos de 1975, repara, reconhece a importância da educação e reconhece que os esforços feitos de 1975 não conseguiram permitir avanços significativos no setor da educação. Isso é em 1983. Praticamente, já estávamos imposto e reconhecia-se que, na verdade, não houve grandes avanços. Bom, eu não vou falar aqui da estrutura, se calhar vou mais, vai já ter uma questão mais da estruturação do discurso e da política, para não falar da estrutura do sistema negativo. Aqui o meu meu Carlos, numa situação bastante ingrata, vem me aguentando o tempo. Bom, do que foi dito até aqui, nós podemos destacar os quilos pontos. A questão da reconfiguração curricular, a chamada revolução espiritual, o próprio Partido do Governo falava da revolução espiritual, os carverneanos, desmantelar as heranças coloniais, que acaba por ser também princípios ideológicos do próprio Partido, de certa forma. A questão da construção de escolas, a questão também da formação docentes. Com o passar dos anos, o fervor do desmantelamento das heranças educativas nacionais diminuíram, esta ideia de ruptura e bilhata vai se diminuindo com o passar dos anos, e, por várias razões, que eu disse que nós podemos discutir mais à frente, e vamos ter, então, a reforma educativa, um outro ponto marcante da história da educação pós-colonial em Cabo Verde, é a reforma educativa em 1919. 15 anos depois da independência, conseguimos fazer a primeira reforma educativa em Cabo Verde. E a reforma educativa fundamentava-se várias ideias e princípios objetivos, fundamentalmente. A questão da educação, que visar a formação internacional do indivíduo, a questão também, a prioridade da eliminação do ansiedotismo, que era um grande problema de tudo, a grande independência, a questão da reconfiguração curricular, tendo em conta, digamos, o desenho de si, decuia a situação, tanto no próprio país, em termos políticos, em termos económicos e sociais, e também outros princípios, que, na verdade, eram fundamentais. Bom, passaram vários anos depois da reforma, vários anos após a reforma, nós fomos verificando, também, como é óbvio, as ideias orientadoras da reforma não têm dado respostas às demandas, também, que se quer para o sistema educativo nacional. Nós temos uma visão de desenvolvimento muito evidente, o país que queremos construir, as estratégias para essa construção, e o que se tem dito hoje, sobretudo até 2010, que vai-se fazer uma, digamos, uma revisão da própria reforma, chegou-se à conclusão que é preciso encontrar novas abordagens para o sistema educativo nacional, encontrar uma outra configuração em termos de conteúdos, em termos de currículo, em termos de formação docente, repensar a gestão das escolas, repensar a relação escola-comunidade, escola e política de desenvolvimento a todos os níveis. Então, por isso, nós temos, por exemplo, nós temos, por exemplo, a questão da reconfiguração ou da revisão da própria lei de reforma de 90, que foi feita agora em 2010, com novas ambições, com novos propósitos, etc, etc, visando, visando criar condições para responder às tendências que o país assumiu como tendências fundamentais ou estruturais para o seu próprio desenvolvimento. Desde a questão do maior acesso de maior qualidade, da questão da equidade, da questão do desenvolvimento, digamos, integral, da questão da coesão social, da questão da que a própria sociedade também está dando sinais de que a própria mulher educativa que tem sido posta em prática também tem algumas falhas. Então, neste momento, em que há o ver, estamos num processo de uma restituição profunda do próprio sistema educativo no seu todo e, particularmente, no ensino secundário ou no ensino médio. Toda a questão da obrigatoriedade, toda a questão da gratuitidade do ensino está sendo dispensada. Antigamente, na lei de 90, a escola era grátis até 6 anos. Então, a nova lei vai passar até 8 anos. E todo o conceito de ensino básico e ensino primário está sendo reanalizado. E a ideia é, em poucos anos, alargar o ensino gratuito até o décimo sublimário, o último ano do ensino do ensino secundário, o ensino médio. Neste momento, a lei já teve até o décimo ano. Portanto, quase 8 a 10 anos de ensino gratuito e obrigatório. Portanto, esse é um dano importante, tendo em conta as condições sobre as quais mais, é um verde, tem para trabalhar. Em resumo, em termos de críticas, em termos de perspectivas, em termos de perspectivas finais, e o que é que eu penso, de certa forma, dessas várias etapas que lamento, mas não pude aprofundar por uma questão do tempo. Primeiro, a questão tem a ver com o termos de reconhecer que houve um acesso generalizado em oportunidades para a sociedade capofeliana. Como eu disse, a nível do ensino comercial, em 75, tínhamos 3 lecões com cerca de militares alunos. Agora, temos praticamente, já disse, temos cerca de 50 lecões com uma média bastante levada de alunos que neste momento, infelizmente, tenho 5, tanto no ensino secundário, agora temos, na estatística de 2011, 2012, temos 52 militares e tal, no treinamento do ensino secundário. Se eu vou só falar de uma população de meio milhão de habitantes. em que 607 mil também está no ensino fundamental. E que cerca de 14 mil estará no ensino superior. Portanto, dentro do país, sem contar com a estatística fora do país. Mas o dilema que nós temos aqui agora, neste momento, é transformar o acesso generalizado em oportunidade de sucesso. Isto é um grande dilema. Porque há escolas, sobretudo do meio rural, que precisam de outros tipos de compensações. Que não é só o acesso ao ensino. Precisa de outros mecanismos sociais para acompanhar esses alunos que chegam à escola, muitas vezes sem nenhuma tradição da família para termina na questão da escolarização. Então, o apoio tem que ser neste sentido. Um outro aspecto importante é criar condições para que o Estado assuma a educação para a escolar. Em Cabo Verde, ainda, a educação para a escolar não é uma responsabilidade do Estado. O Estado apenas dá a luz, complementa, mas é, sobretudo, uma responsabilidade da família. E mesmo na revisão agora das mulheres, o Estado voltou a dizer que a função do governo do Estado é, sobretudo, complementar a atividade familiar na questão da educação tanto pré-escolar. Portanto, é preciso, na verdade, que o Estado, com o andamento de tempo, assuma esta responsabilidade. Temos também um outro desafio que é a questão da problemática da pertenência do curricular. Os conteúdos que nós assinamos são aqueles que efetivamente precisamos, não estou a falar de precisar no sentido de pensar o sistema educativo fechado sobre si. Estou a falar precisamos no sentido de, com os pés assentos no chão, como dizia Cabral, como diria Miltia Cabral, pensar o global. Uma perspectiva de diálogo contínuo entre o local e o global, tendo em conta que toda a inovação que queremos implementar não vai acontecer se nós não entendermos melhor a nossa própria localidade, o nosso próprio localismo, nessa perspectiva. Um outro aspecto importante é a questão de desenvolver estratégias para uma urgente implicação social no processo de inovação. É urgente que a sociedade genericamente abrace com ações efetivas relativamente à questão do seguimento do processo educativo. Tem-se seguido, mas precisamos de mais dos espaços a interligar as educações e a educação mais perto das escolas, precisamos de mais ONGs perto das escolas, precisamos de mais atividades da sociedade seguida perto das escolas para podermos avançar essa tarefa de instrução e a educação, desculpe, a educação como a tarefa de todos. Portanto, urge pensar a educação na perspectiva investigativa, para mim, este é um grande desafio, a educação em Galo Verde ainda não é uma matéria de investigação, ela é uma matéria de investigação para os investigadores individuais, mas enquanto compromisso estatal, compromisso governamental, criar instâncias, mecanismo de investigação, enquanto a investigação é um banco de argumento fundamental para clarificar os próximos passos que temos que virar, ela ainda não é assumida com o tanto que for muito óbvio. O estranho é que essa recomendação ela foi feita desde 1977, com o encontro dos quadros, mas então nós não conseguimos, por exemplo, instaurar tipo uma instituição de investigação evolutiva. Para mim, este é um aspecto fundamental, porque tudo aquilo que tem sido produzido a nível individual, que o Estado paga, o Estado dá bolsas, mas que o próprio Estado nem sequer dá conta dos resultados de investigação. O Estado não tem mecanismo para sintetizar os resultados de teses, estruturamento, dissertações mestradas que são feitas para utilizar essas informações enquanto informações estruturantes para o contínuo pensamento e a reconfiguração do sistema educativo. Bom, a taxa de abandono escolhado também é relativamente preocupante, este é um aspecto muito importante, da mesma forma também como a repetência é um aspecto muito importante neste momento nacional ao coreano. Bom, eu ficaria por aqui, sendo certo de que no debate nós poderemos alargar mais, lamento de não poder aprofundar por culpa deste meu grande amigo, mas pronto. Espero que as dificuldades encontradas pelo encurtamento do tempo sejam sanadas nas discussões. O tempo, na verdade, a gente quer garantir um tempo mais amplo para as conversas, para a discussão, positiva. Bom, eu passo então agora a palavra, agradeço ao professor Zorvino pela apresentação, e passo a palavra aqui para o Michel Carvalho Federico e Paulina Livramento Pinto Maia, que são graduandos da Universidade de Cabo Verde e que em função do programa de mercados ao UMP, está passando o semestre de TIP conosco, fazendo disciplinas conosco, que vão ser acreditadas ao seu currículo, já estão aqui há dois, três meses e já fico mais ou menos conosco. Vamos embora na hora da copa. Pois é, mais uma vez e boa noite a todos. Estamos aqui também para falar sobre o campo de educação em outros pontos. Vamos, dizendo, para ver ali onde está como história, um pouco sobre a história de Cabo Verde, sabendo que tem ainda aquela polêmica descoberta hoje também. E depois vamos falar um pouco sobre a luta, a luta da libertação, trabalhando um pouco sobre a América de Cabo Verde, com a vizinha da Guiçá, que Cabo Verde e o Direito do Sol caminhavam juntos na luta. Depois vamos falar um pouco sobre o patrimônio histórico do Cabo Verde e falando mais sobre a cidade, um pouco mais sobre a cidade velha, que é o patrimônio mundial da humanidade pela Unesco. Agora passo a palavra para a minha amiga que vai falar um pouco sobre a história de Cabo Verde. Bom dia a todos e a todas. Eu vou começar a falar sobre o achamento, o que eu quero dizer achamento, o que eu quero dizer é que eu quero dizer o achamento do Cabo Verde, que foi em 1460. Isso aconteceu dentro do contexto de expansão marítima europeia e segundo a história geral do Cabo Verde no Rio de Janeiro, diz que pela história oficial diz que os verdadeiros descobridores de Cabo Verde foram ver o rumo dos cultos de António Manor. Este é o navismo que estava a serviço da coroa que vive como navegador. Então, disseram que numa das viagens de revés da Cásco Ocidental a ficar para Portugal ocorreu um mau tempo em que foram afastados de Acosta e chegaram a Cabo Verde. Ao avistar essas duas ilhas ocidentais, uma das duas ilhas ocidentais de Cabo Verde, atualmente ilha de Santiago e ilha de Fogo, foi a 1º de maio de 1460. de 1460. Então, como nessa altura tudo estava relacionado aos portugueses já na expansão marítima trouxeram com o lema Progespar, então, fizeram o nome a essas duas ilhas ligadas ao 1º de maio no calendário medieval romano que referiu-se à dia de Santiago e São Felipe. Mas, hoje, São Felipe veio a Fogo, mas Santiago e continuou sendo Santiago. E, assim, logo de dois anos depois, deu-se o começo ao aprovamento dessas ilhas, ou seja, em 1462. Mas, porém, por que há essa polêmica de dizer se é descoberto ou achamento? Porque há outras teses, há outras hipóteses que afirmam que, talvez, já se tinha conhecimento dessas ilhas antes. Uma das teses bastante relevantes que tentam colocar em questão essa é a de que, numa carta de um cartógrafo italiano, um grebe, empo, diz que Vicente Dias que admito que esteve em Cabo Verde em 1445. Mas, porém, essa tese não foi levada a conta porque, nessa relação, ele diz que parou à beira de um rio, o que é totalmente despecificado que o Cabo Verde não teve nenhum. Então, mais outras teses que afirmam que tiveram lá jalófolos e árabes em Cabo Verde à procura de salho e um rio jalófolo e os teus indiventes numa subcrição, mas são teses que não vamos desmiuçarmos porque não foram assim, não tiveram essa toda essa importância para desligar essa coisa social. Então, o povo começou a ser amigo pelo povoamento logo pela igreja de Santiago, pela Ribeira Grande de Santiago, que foi a primeira cidade fundada pelos portugueses nos corpos e que hoje é património mundial da humanidade pelo mesmo. O povoamento deu-se com europeus e em maior quantidade de bongos portugueses com espanhóis e também com alguns genoveses. Também essa época dos europeus não se tem assim certeza de todas as nacionalidades, mas sabe-se que na maior parte vemos falar dos portugueses e também pelos africanos, claro, que na altura os escravos da Baixa Ocidental Africana. e falando de uma maneira breve essa é esta área de achamento de Cabo Verde e do começo do momento e aí passo a falar também do outro aqui de falar todo esse processo até chegando à independência de Cabo Verde de Cabo Verde e aí vamos navegar um pouco entre os séculos e vamos ver até quando inicia a luta de libertação de Cabo Verde bom, tudo começou quando o amigo Cabral logo a terminar o seu estágio em Santarém quando ele começou para o Mineiro South por volta de 1952 a minha trabalho sabendo que ele sempre foi um homem queriam sempre muito bem no seu percurso académico que era sempre bem classificado e logo após se formasse na economia pela Universidade de Coimbra ele flutou para o país natal ou seja para a Guiné de Saúde então um homem logo de se informar com uma boa classificação o que iria fazer num país que na altura era Guiné português dominar totalmente pelo colonismo português que era um braço de fé tudo isso era para mostrar que na cabra tinha outros fins a não ser também fins profissionais ele que deixou claro alguma declaração que ele fez aos quadros da Guiné e épocas antes do início da guerra coloniana dizendo não foi por acaso que viemos para a Guiné nenhuma necessidade material determinava o nosso regresso ao país natal tudo foi calculado passo a passo tínhamos enorme possibilidade de trabalhar nas outras polões portugueses e mesmo em portugal abandonámos um bom lugar de investigador na estação agrónoma para virmos para um lugar de engenheiro de segunda classe na Guiné isto obedeceu a um cálculo a um objetivo a ideia de fazer qualquer coisa de contribuir para o levantamento do povo para lutar com os portugueses é isso que temos feito desde o primeiro dia em que chegámos a Guiné portanto o engenheiro como chamavam seus compatriotas chamavam André Cabral ele começou com o objetivo de sensibilizar o povo e consensibilizar o povo para uma união entre Cabo Verde e Guiné para a luta coluniana claro que ele sabia que não era fácil mas mesmo assim ele conseguiu reunir amigos amigos como Aristides Pereira Fernando Fortes Abel Eduardo até como o seu irmão Luís Cabral que anos mais tarde por volta de 1956 acabaram por fundar o PSC a partir desse e acabou por dar a libertação a Guiné e Cabo Verde portanto a minha capacidade não estou disponível para dialogar com os portugueses para uma digamos assim uma luta diplomática mas isso acabou por não acontecer por não resultar em nada porque embora ele sempre foi ignorado de alguma forma eram os portugueses e isso acabou por levar a luta armada sabendo que era uma uma experiência suicida porque e Cabo Verde tinha assim dizer poucas possibilidades em relação aos portugueses sabendo que a luta de Correio e em que por exemplo sabendo que os homens lutaram por causa de Guiné era um número muito reduzido em relação aos lutadores portugueses mas mesmo assim acabaram acabamos por conseguir a independência mas infelizmente Ana Cabo Verde não viveu o suficiente para ver esse sonho realizado pois ele acabou por serem assassinado barbaramente a 20 de janeiro de 73 amando os portugueses como uma forma de diminuir as forças do BGC e isso acabou por não acontecer porque BGC continuou forte nas suas lutas e que acabou por conseguir o seu objetivo primeiramente com a independência de uma negociação a 24 de setembro de 73 anos mais tarde um ano mais tarde por volta do mês de dezembro foi assinado um acordo entre BGC e Portugal e instaurar um governo de transação a Cabo Verde sabendo assim ser possível a 25 de 75 Cabo Verde também porque é uma ouça independente Cabo Verde de considerar a aventura por muitos como um país infiável devido a suas próprias facilidades sabendo que Alves era um país muito frágil com poucos recursos como o professor a partir do tempo teve oportunidade de dizer em outras palestras aqui com um ouço muito frágil sem recursos para conseguirem dar caminho para um país independente até e gerou alguma manifestação dos políticos em Portugal tal como o nosso conhecido Márcio Soares que dizia que Cabo Verde não tinha capacidade de ser um país independente que Cabo Verde deveria aceitar que serve uma província ultramarina por assim dizer tal como Açores Madeira mas infelizmente Cabo Verde conseguiu se safar por assim dizer hoje somos um país forte e agora e depois da independência em 15 anos Cabo Verde esteve num regime do Partido Único e que somente em 91 foi aberta as primeiras eleições multipartidárias e prosseguindo hoje com a democracia como vivemos hoje agora vamos falar um pouco sobre o nosso património pois é pois é falar do património é uma coisa muito grande uma coisa ampla sabendo que Cabo Verde é pequeno mas são 10 ilhas e culturalmente somos gigantes mas vamos falar um pouco apenas sobre a cidade velha sabemos que é o património da humanidade que ela atribuído e se atribuído pela Unesco começando por a cidade velha porque já para a cidade velha estaríamos assim no modo geral falar de Cabo Verde porque foi ali que começou a população cabo verdeana foi o primeiro núcleo da população cabo verdeana cidade velha hoje tem esse livro de património mundial na humanidade pelo papel que desempenhou no passado não só por ser a primeira cidade fundada pelos portugueses em África mas também por acontecer uma série de acontecimentos e a cidade velha tinha como nas suas nobres alturas digamos assim a cidade velha desempenhava o papel importante de um laboratório foi na cidade velha que os escravos eram legionizados e a partir dali eram descendidos para o resto das Américas e também da Europa eram legionizados eram ensinados a cultura portuguesa e também a religião do cristianismo também na cidade velha aconteceu todo o começo com a escravatura com o tráfico dos escravos que chamou muita atenção pelos portugueses e para virem morar nas ilhas porque eram uma ilha que como já tinham esvalado chamava pouca atenção pela falta de recursos considerados que levavam à guerra então que houve uma carta de privilégio onde que chamavam e nessa carta de privilégio um dos portugueses foi fazer comércio com a costa ocidental africana e foi na e então a partir desse momento começou-se a movimentar-se o comércio entre a cidade velha e a costa ocidental africana a cidade velha funcionou como entreposto comercial no comércio triangular entre a costa ocidental africana e a Europa e a América e foi nesse contexto que elevado no comércio da cidade velha onde começou-se a produzir carne e açúcar e começou-se a ser transportado e mais a frente pego pano de terra e então começou-se a despertar o interesse dos pratos que constantemente atacavam a cidade velha e isto fez com que eles destruíram muitos dos patrimónios lá um dos mais evidentes é a seca federal que foi construída na cidade velha demorou anos para ser construída mas infelizmente os pratos destruíram os só tempos muito mais tarde pois é para a cidade velha também é muito importante para para fazer aponte no contexto da formação social do Brasil sabendo que teve muita importância na formação da sociedade brasileira mas quando a gente vai a cidade velha a primeira coisa que lhe damos é o impacto forte com as suas antigas peças de artigarias que nos dente ao passar desta cidade sabendo que é uma cidade que foi construída durante os séculos 16 por volta de 15 século de 15 e 16 é o que e os monumentos compramos já são arquiteturas muito antigas e também com o estar de ruína que os monumentos se encontram a minha colega estava a falar das ruínas de Sacra de Teral que começou a ser construída por volta de 1555 e que teve o seu termo de construção por volta de 1693 tudo isso para viver apenas por volta de 20 a 19 anos sabendo que por volta de 1712 com ataques dos piratas franceses principalmente de France de Drake e acabou por destruir praticamente vários monumentos da cidade velha também temos o nosso perourinho que é um perourinho muito histórico devido a sua arquitetura que começou aqui ela foi erguida em 1520 temos também monumentos importantes como a igreja de Nossa Senhora de Rosário que por si é a igreja comunhada mais antiga do mundo e que foi adida em 1495 também temos monumentos como edifícios como a forte de São Felipe forte que sabemos que era construído para a defesa da cidade que fica no ponto alto da cidade a mais de 120 metros de altura foi erguida em 1590 enfim temos vários monumentos na cidade velha de património há muito por falar também temos de património também temos de certeza de falar sobre São Nicolau que é o verso da literatura cabo-cordiana também temos o Terafal que lá foi construído um campo de concentração mas isso já é em outros pontos porém se a de ver a ser considerado o património mundial humanitário embora ainda falte muita coisa para fazer acerca do património para valorizarmos o nosso património em Cabo Verde que também é temos desenvolver políticas acerca do turismo sustentável para Cabo Verde acerca do património mas isso podemos deixar para o final para o debate estamos também profissionais de Portão foi um prazer aqui partilhar com vocês um pouco sobre Cabo Verde sobre o nosso património espero que tenham gostado que tenham aprendido um pouco sobre o nosso arquiteto obrigado agradeço agradeço a Michel e a Pauline só lembro que quando estive lá em Cabo Verde de Janeiro uma notícia que me foi dada é que a Mórrima que é a música típica de Cabo Verde que nós discutamos aqui através da Césara Évora não é? e também está como candidata a património material da Mórrima então espero que isso aconteça e o campo de concentração é o campo de concentração embora está um pouco difícil sabendo que um banheiro não pode apresentar no círculo mas aí vamos ver o que dá ok eu agradeço imensamente aos nossos expositores por eles cumpriram realmente o tempo que lhes foi o horário muito obrigado isso vai nos facilitar muito agora para o nosso debate para a nossa conversa eu passo então a palavra imediatamente para o professor Maurício de São Tomé que vai ser o responsável por abrir aqui os debates por favor boa noite a todas e a todos eu devo confessar o seguinte quando fui convidado para ser o debatedor dessas clinicações eu pensei aí com os meus botões o que é que eu ia estar na mesa sabendo que eu ia falar de uma realidade capoeirana ser meu santo mês mas agora eu devo confessar também que me sinto privilegiado de certo modo no sentido que posso dizer que eles acho que não ficaria bem dizer então me parabéns por que fizeram uma boa comunicação e eles não podiam dizer a vantagem que eu tenho bom eu não iria eu não iria concretamente passaria a colocar duas questões concretamente ao colega ou ao Fabio a primeira penso que um fato ter dito que após os qualidades de dependência assiste-se ainda a uma certa ausência de uma política abrangente em termos de elaborações de materialidade para que fizesse mais uma abordagem atualmente a isso e a outra eu não sei como é que o colega justifica tão elevada taxa de valor muscular e também de repetência em termos de escolaridade obrigado bom muito obrigado pelas questões são questões que me levam a pensar a pedir um pouco sobre a matéria educativa capoeirana se assim posso dizer bom começando pela primeira questão a questão da política abrangente de produção de materiais de dados este é um problema que temos efetivamente por várias razões temos tido experiências logo após a experiência houve experiências interessantes no campo de produção de livros para servirem como materiais de base para o trabalho do exercício de ciência mas logo após a independência esse trabalho de produção de manuais foi praticamente colocado nas mãos dos 10 colonizadores se assim posso dizer ontem colonizadores hoje interpretadores dos valores da cultura calcordiana e tentar traspassar isso para os manuais isso já também é uma questão que daria para debate aqui até não sei onde como nós não temos tempo então temos essa questão que efetivamente ainda não conseguimos configurar aquilo que eu acredito que poderia ser uma política de produção de materialidade mais alargada sobretudo que funcionasse baseasse sobretudo nesta questão de valorização da própria cultura história e a identidade que eu venhamos nós temos algumas situações de produção pontuais para o ensino fundamental sobretudo depois a reforma após a reforma em 90 vamos ter algumas publicações mas de 35 até 90 para que não devemos nada em termos de produção de materiais didáticos continuamos com os manuais portugueses certa forma com pequenas brochuras com modalidades sementas e tal mas em termos de produção efetiva de livros houve um ou dois no campo de história por exemplo mas a maioria parte dos manuais já eram manuais importados dos portugueses depois de 90 temos então alguma abertura para a produção de materiais didáticos para o ensino fundamental sim sim para todos os níveis praticamente mas para o ensino médio secundário já há muito menor com os manuais pontuais para a língua portuguesa para a história praticamente não existe não há um manual de história tanto no campo do ensino secundário há um manual para o mundo contemporâneo que é uma disciplina que se configurou no âmbito de reforma mas não é propriamente um manual de história perspectivado até perspectivado a partir do ano de Cabo Verdeano até porque quem fez o o manual do mundo contemporâneo foi uma famosa consultora brasileira carna em qualquer coisa não me lembro mas nos anos 90 mas a preocupação se calhar não é só isso a colaboração dos consultores sempre vamos ter colaboração dos consultores isso em certa medida isso é bem é bem é bem a colaboração sobretudo porque também a colaboração permite-nos ter perspectivas diversas e múltiplas agora efetivamente nós temos que ter uma política de professores de manuais uma política alicerçária não é alicerçária a partir dos quadros dos professores que há alvo de anos e as pessoas que há alvo de anos ainda dizem não temos manuais às poucas pessoas pensam ok vamos fazer um grupo e conseguimos fazer manuais eu tenho por exemplo é um sonho enorme eu tenho um dia na área de história eu sou professor de história eu me miro com os meus colegas e vamos produzir manuais mas também porque um conjunto de fatores não te permite abraçar o desafio de produzir manuais um conjunto de fatores desde o tempo desde a motivação etc etc então ainda esta é uma liberdade que temos em relação à produção de materiais didáticos ainda temos mesmo depois da reforma agora por exemplo com a revisão curricular também estou a pensar já estão a produzir manuais e agora numa das entrevistas que eu fiz para outros trabalhos fiquei a saber que na verdade há uma envolvência mais evidente dos quadros nacionais na produção de manuais mas eu estive também a trabalhar com alguns professores no terreno que me dizem oh João Lino alguns dos manuais que é para a revisão curricular do próximo ano já estão desatualizados não servem então o debate continua de certa forma a segunda questão tem a ver com a questão da taxa de abandono é uma questão eu tenho aqui a estatística a estatística que até certo ponto é preocupante por exemplo no ensino secundário no ano 2012 tivemos 10.965 repetentes 10.965 repetentes 10.965 repetentes 10.965 repetentes 10.965 repetentes e se fazer o que se fosse uma conta há um estudo em Calo Verde que diz que cada aluno em Calo Verde gasta ao estar 32.000 repetentes por ano isso não sei como é que seria 30.965 repetentes se vocês passam a questão para o real então se fizermos se fizermos uma conta muito rapidamente nos 10.000 por exemplo e 965 estudantes vezes 32.000 daria cerca de 350.000 pontos por ano em custos e o problema é que esse dinheiro muitas vezes são associações de carreiras sociais que apoiam os alunos que não têm condições mas que esses alunos também eram próprios por isso que eu falei de necessidade e de outros mecanismos sociais para seguirmos os alunos porque são os alunos que em situações normais não deveriam em escola porque não têm condições de pagar a propina propina não sei o que eu vou fornear mas a mensalidade é só pode definição para que vocês têm que pagar a educação são esses alunos que não têm condições que na verdade não provam que vários mecanismos sociais tentam encontrar e também em financiamento mas que não vai ter o próprio é um problema que tem a ver com várias situações eu vejo como é as razões e é por isso mesmo há alunos que no liceu por exemplo eu já tinha dito isso numa outra palhaça que há alunos que no primeiro há alunos é o primeiro da sua família a chegar à alunos não tem o diferencial de acompanhamento isso é um problema que temos que encontrar outros mecanismos sociais de acompanhamento se eu posso lhe dar e como é que se faz isso então depois como eu também disse noutra palestra não há mecanismos de tremeios que acompanhamento efetivo dos alunos na escola então tipo sabe quem puder há o ganho o estrandoso ganho do acesso mas em termos do processo em termos de qualidade em termos do sucesso ainda estamos numa fase muito embrionária da sua configuração mas eu acho que os problemas também da estrutura com a questão familiar com a auto-osciliação também do aluno há uma grande influência da questão da indigração eu tenho nos desce muito mais disso que me dizem pessoal eu não vou lhe olhar não vou estudar já não vou estudar vão lhe olhar eu vou para portugal eu vou para o lago para o lago para o lago já não vou estudar então há essa influência sobretudo nos meios mais laborais isso é muito evidente deixam de estudar e vão embora deixam de estudar também porque os pais têm problemas em casa deixam de estudar porque é filho de uma mãe na verdade o pai não está em casa porque tem outra mulher outra família etc, etc são situações problemáticas de certa forma mas que precisam ser muito bem condicionizadas e entendidas agora é que ao ver saiu um estúdio importante que nos disse que na verdade a família numerosa a família numerosa contribuiu muito para o sucesso de muitas pessoas na escola há um estúdio interessante que me investigou de um ICB é um prisão de barros não sei se vocês ouviram a verdade que ele disse mal que a pertença até a família era largada foi um fator muito importante para que determinados sujeitos sociais tivessem acesso digamos ao nível de gloriais mas uma vez simplesmente não há tempo para aprofundar mas está muito bom eu gostaria de passar perguntar aos colegas do Paraná se desejam fazer alguma comentário alguma pergunta para os nossos colegas aqui de Cabo Verde não? mas vamos continuando aqui caso quem por favor é uma questão colocada para o professor que ele colocou que em Cabo Verde tinha 13 ICUs e agora tem 50 aqui no Brasil a palavra ICU vem ligada ao curso profissionalizante seria escolas com cursos profissionalizantes essa mesma concepção de Cabo Verde é essa mesma concepção de Cabo Verde até ainda não se brincou muito bem em Cabo Verde mas dentro do ensino secundário nós temos essas vertentes de missão via geral chamada missão via geral escola secundária via geral e escola secundária via técnica mas temos escolas escolas de formação profissional mas de um outro nível eu não compartilhei essas escolas de formação profissional o ensino médio é obrigatório é uma questão do ensino fundamental neste momento neste momento segundo a legislação ainda estamos configurados estamos numa fase tanto quanto de relacionamento com dois quadros horríveis o de 90 e o de 2010 o quadro jurídico de 90 diz que o ensino obrigatório e gratuito até sexto ano que é o último ano de ensino fundamental ok? mas a revisão a revisão de 2010 vem nos dizer que o ensino obrigatório e gratuito vai até o oitavo ano segundo ano do liceu agora e com possibilidades que horem poucos anos alargados a todo o ensino médio certo? é gratuito e obrigatório ok? talvez assim o segundo ano que é o último ano do liceu tem ali trabalhos neste sentido Obrigado Obrigado Existendo também a nossa papel aqui alguma consideração uma pergunta é o próprio Maurício se quer continuar a pessoa sim posso começar? espero por favor chegou aqui que nasceu que nasceu eu sou estudante aqui da Pai posso mestrado? essa história essa história de Cabo Verde é muito relicida com a Angola sobretudo no respeito da independência que se deu em 1975 foi o caso de Angola também com o advento da independência não é? esse propósito foi transversal em muitos países da África com o advento da independência de sanear não é? de sanear o sistema cultural cultural a falar mais alto exatamente com o advento da independência que se deu na África em países nomeadamente Angola e Cabo Verde não é? um propósito que foi transversal nesses países né? consistia no saneamento do sistema cultural colonial isso era muito evidente nesses países só que quando a gente vai olhar com detalhes né? aquilo que é o sistema social desses países a gente vê que esse saneamento foi digamos aparente né? que não houve um saneamento efetivo ainda há pouco você tocou um caso aí de que os manuais que têm servido o sistema educativo capituliano eram convenientes numa dada altura de Portugal foi isso né? que você colocou quando ele perguntou a questão dos manuais exatamente e diante de um fato como esse e daí nos perguntamos houve efetivamente um saneamento do sistema cultural português com o evento da independência a gente depois ficou a contar com os subsídios de Portugal em muitos aspectos da vida social isso colocou de certa forma em causa esse propósito do saneamento do sistema cultural português e eu falo isso porque estou a olhar na área jurídica nomeadamente que é a minha área de atuação não nós por exemplo no domínio jurídico de lá em Angola e porque é o meu objeto de pesquisa ao nível do mestrado no domínio jurídico nós temos casos que são enfim podem até ser considerados absurdos os diplomas jurídicos que regem o sistema jurídico de Angola na minha dimensão diplomas do sistema colonial português não é daí que a gente vê que a questão do saneamento do sistema cultural português foi digamos uma retórica não é uma coisa que a gente vê lá ao nível dos diplomas foi uma mera retórica porque quando a gente vai olhar na concretude da vida do sistema social desses países chegamos à conclusão que não houve um saneamento efetivo do sistema colonial e os cidadãos pagam um preço com isso não é que a pesquisa que eu estou a fazer nos depoimentos que eu tenho lá dos meus sujeitos de pesquisa esse elemento é muito frequente que eles encontram dificuldades em lidar com as matérias jurídicas porque as matérias jurídicas abordam aspectos que não estão muito voltados ao mundo vivente da população e isso é óbvio porque os diplomas onde se tiram os objetos que devem ser ensinados esses meninos enfim são textos do sistema colonial português são textos que não estão voltados às realidades culturais da África não é? são esses conflitos que enfermam a África não é? falava-se nas abordagens nas comunicações iniciais vossas que se verificam tensões entre entre a língua portuguesa e a língua local nesses países não é? só que é preciso observar que essas tensões são observadas também em muitos domínios da vida social no domínio jurídico por exemplo existem muitas tensões não é? nós temos uma África em duas velocidades no domínio jurídico você vê que tem o direito costumeiro e o direito que foi deixado pelo sistema colonial que contradizem-se na cotidianidade da vida das pessoas nós temos uma África muito confrontada com esses problemas não é? e não é à toa que nos colocam que o sistema colonial trouxe digamos crises do ponto de vista jurídico no contexto africano então esses aspectos que estamos aqui a colocar a propósito da África e não meteram também ao meu objeto de pesquisa não é? então é basicamente essa contribuição eu só queria fazer aqui algumas observações de certa forma a sua questão tem a ver com a continuidade a continuidade da atriz da matriz de colonial a certidinha de Campos Rio como disse vários objetos ricos e códigos do princípio do século XX ainda fedora em alguns países mas também eu faria mais do ponto de vista da inovação não é? com configurações e etc que de certa forma nos remetem para esses contextos bom eu num dos pontos num dos pontos da minha intervenção anteriormente eu chamei a atenção para o facto de que por exemplo logo após a independência o desmantelamento que tanto falou-se tanto mesmo mesmo a Mirka Cabral chegou a falar da necessária digamos distribuição se assim posso dizer que é o que chama necessário elemento do sistema colonial mas em termos práticos isso não aconteceu efetivamente no seu cómputo geral se assim posso dizer isso também deve-se a função de várias elites que vão adicionar depois da própria independência a professora Liris no outro dia na sua conferência fez a referência a uma questão que eu achei interessante que é a questão de por exemplo as instâncias de elite a nível de literatura continuarem com a configuração toda o ritual o ritual o ritual da própria organização digamos assim dessas instâncias literárias este ritual de certa forma acaba por ser um mecanismo de projeção do próprio indivíduo ao invés da sua planilização do social da literatura social daquilo que acontece na vida real constrói-se e criam-se por exemplo não sei o que associação de escritores não sei o que entretanto são instâncias próprias para objetivos muito bem identificados que entretanto em termos de pressão para mudança efetiva por exemplo do sistema educativo para introduzir escritores nacionais e abordagens nacionais não são assim tantas bom no campo de inovação por exemplo eu já tinha dito isso também num outro contexto eu também fiz aqui a referência hoje que é porque é que não se dá por exemplo no campo de inovação em cada lugar ainda isso não se fala muito a minha preocupação é esta não sei se estou a ver coisas a mais ou não sei o que isso não se fala muito porque é que não se deu esse desmantelamento porque é que o tão falado a tão falada necessidade do desmantelamento o que é lógico quer dizer eu não acho não acho normal que ontem tu que desprezavas todo o meu modelo cultural enquanto colonizador hoje sentes-te à mesa para negociarmos um modelo educativo que se fundamenta num conjunto de preconceitos que tu também criaste de certa forma e puseste a mim mesmo é claro que aqui tinha que ter uma perspectiva pós-colonial para dizer que não enquanto colonizado também fez muito esse esforço para não aceitar todos os homens porque é que não aconteceu isso no sistema educativo em termos de desmantelamento por um lado nós temos temos que dizer que tivemos uma grande fragilidade em termos de recursos económicos reformas econômicas reformas educativas custam muito por outro lado então temos um fator importante que é a questão de recursos humanos pessoas que têm como dizia a mesma verdadeira mais uma vez que tinham capacidade de pensar com o tanto a partir do próprio local com os pés assentes na terra no chão entender o concreto e o real para transformação social mas eu acrescento e essa não é novidade também para alguns distinguidores africanos que é a continuidade a continuidade de uma matriz educativa colonial ela deve-se também como facto os regimes autoritários que assumiram o poder darem conta da importância da manutenção de uma configuração educativa também com a matriz colonial no quadro dos seus interesses ideológicos quer dizer eu enquanto enquanto chefe do governo do partido único eu não vou alargar o sistema educativo precisamente para não criar a posterior contexto e oportunidades de contestação ao regime e aí toda a minha configuração curricular e matricial de certa forma educativa ela acaba por ser um instrumento de controle social e como é óbvio isso aconteceu nas escolas de tradução brancesa também nas escolas de tradição inglesa na minha perspectiva então aqui se no momento da febre pela luta da independência a esta sensação de ruptura nós inclusive nos documentos do governo encontramos referências que dizem não é melhor não fazer ruptura porque há práticas importantes que podemos continuar com ela não é? por várias razões é claro é claro que aqui também nós uma vez são pessoas várias que infelizmente eu não acho que é isso bom teria ainda mais ok mais uma pergunta um comentário mas eu acho eu creio que os nossos colegas de Paraná não ouve quando está distante não é isso? será que você não ouvimos quando ela está distante desculpa para a nossa manipulação do aparelho ela vai chegar um pouco mais perto aqui eu acho que dá para ouvir puxa a cadeira para cá então fica em pé fica em pé dá para ouvir? dá para ouvir? vai lá é em primeiro lugar eu gostaria de parabenizar os meus irmãos não estou ouvindo estou ouvindo tem que chegar perto aqui o microfone é aqui chega o microfone para lá eu tenho ele chegando eu tenho ele chegando é melhorou? melhorou né? é da sua 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 pode chegar muito ele do lugar aperta o botão tá botão? e aí? ah não e aí? aperta aperta agora sim? não não agora está? não pode tirar assim eu acho que não pode sair daqui é não pode tirar é aqui estou também sem áudio agora eu pude mexer eu pude mexer eu pude mexer eu pude mexer é que a doc tirou o remoto e o local tá vendo? a gente tem que tirar eu pude mexer 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 então tá é é primeiramente eu gostaria de parabenizar meus irmãos né foi muito bacana esse seminário né desde a primeira mesa não? não? vai vai é eu gostaria de parabenizar meus irmãos né gostei muito do seminário desde a primeira mesa e essa mesa também especial né composta por os cabelos verdianos e eu fiquei muito feliz por isso senti em casa né irmãos é pra falar a questão por exemplo que eu que eu que eu eu fico assim meio que entendendo nosso sistema educacional né eu acho quando o professor né é depois nós conhecemos isso as pessoas vai vir traz a questão do sistema educacional e principalmente a minha preocupação porque não é uma tarefa tão fácil quando a gente para pra pensar no nosso sistema educacional principalmente eu falo assim na África na África que eu falo eu trago quase a mesma coisa né o sistema educacional não quero generalizar a situação mas por exemplo o Cabo Verde o professor tava falando pelo que eu leio assim tá não tem muita diferença claro vai ter alunos né e e isso me remete muito e me causa muita preocupação principalmente a questão da equidade e quando o professor traz toda essa questão porque é gritante você vê por exemplo os resultados por exemplo é das universidades por exemplo o memorável quase não existe né se assim podemos dizer e e você vê as pessoas que cursam as universidades tem acesso a universidade é incontável ok e se você parar também pra pensar a questão do abandono né da resistência porque muitas das vezes esses alunos que abandonam às vezes é por meios financeiros né pra eles se manter porque uma coisa você tem acesso uma coisa você se manter naquele lugar e às vezes eles por exemplo uns que alguns alunos de primeiro aula que às vezes não tem nenhuma família no capital custa ter e quando tem um tio lá e tal vem e fica às vezes na uma data volta né que a situação obriga a voltar né porque a gente também pensa isso às vezes a pessoa volta desiste né abandona às vezes a questão da gravidez né precoce então tem ele conjunto que você vê que às vezes é preocupante do nosso sistema educacional e agora eu pegando e indo agora pro campo também eu deparei muito e em Guiné quando eu pego a questão da equidade eu olho assim o sistema os dados é chocante isso sabe será que claro eu sei que existe debates em torno dessa questão dessa problemática mas eu acho que é bom reforçar isso obrigado eu vou dizer um comentário eu vou dizer que em termos de equidade entendo que aqui a pessoa que é feminária está tratando de graça de gênero é isso? isso em Cabo Beira nós não temos a estrutura se tem um educativo cálvar de área já praticamente tem um sexo feminino a nível do que sexo feminino sexo feminino mulheres a nível de número de alunos não é? isso também porque também quase 50,5% do que são beludianos é feminino obviamente a nível de número de alunos nas escolas a nível de professores a taxa a porcentagem de mulheres é em todos os níveis é maior do que a velocidade mas desculpa é porque o dado se eu falei de equidade é mais um contexto imenso ah ok ok desculpa não eu só estou fazendo um digamos um um acréscimo era um elemento que eu tinha porque eu acho que esse aqui é um grande ganho porque nós viemos num contexto pós-colonial em que as mulheres não eram mulheres das escolas por várias razões então a conquista e as conquistas são enormes a esse nível e há dados incríveis por exemplo na questão do abandono ele é mais frequente nos rapazes e as meninas que é um outro elemento importante não obstante o facto das meninas por exemplo ter uma situação de gravidez precoce por exemplo que é um outro elemento importante e que há uma lei que obriga as meninas grave-as precocemente a abandonarem o ensino secundário existe uma lei muito debatida em Cabo Verde que obriga as alunas no ensino secundário a anularem a matrícula no mesmo ano para depois regressarem podem regressar depois mas são aconselhados a lei estrategicamente diz aconselhados sugeridas a anularem a matrícula para depois voltarem porque é maternidade e um contexto escolar é mau exemplo essas teorias todas essas retóricas todas que nós conhecemos mas há ganhos a questão a questão do equilíbrio e são muito evidentes esses ganhos é claro que a questão do eu disse a questão de ter um ganho a nível da estruturação não há dúvidas a questão do ensino também há ganho nós também temos esse ganho de um ensino ensino nos contextos tradicionalmente rurais por exemplo muitos alunos no E70 no E75 não faziam o ensino secundário porque tinham que ir a celeira praia porque a celeira praia fica por exemplo 40 quilómetros do interior mas não são apenas 40 quilómetros há outras distâncias que não são levadas em conta ou estávamos em São Vicente ou mesmo o ensino superior até agora teve um pouco tempo em 2008 na maior ilha passamos a ter uma universidade no interior da ilha a partir de 2008 mas não havia no centro da cidade ou na zona de São Vicente ou no exterior Bom o debate está muito gostoso temos muitas questões a serem discutidas exploradas porém nós temos aqui o limite do nosso tempo daqui a pouquinho já são 20 para as 19 horas nós temos a professora Célia Magalhães que vai nos dar uma palestra a respeito dos percursos da análise do discurso lá no auditório Luiz Pompeu aqui mesmo aqui mesmo por causa da videoconferência muito bem então vocês também estão convidados a permanecer claro para a nossa palestra que ocorrerá às 19 horas antes de encerrar eu só gostaria de fazer uma um aviso que me chegou até aqui agora que tem muito a ver com o que nós estamos discutindo e debatendo nesse nosso seminário no dia 9 de maio de 14 às 17 horas aqui na faculdade de educação mas em outro local no auditório Neidson Rodrigues nós teremos uma conferência com a professora Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva que vai falar a respeito dos o título da palestra dela é o seguinte os cursos de licenciatura e a obrigatoriedade da educação das relações étnico-raciais cultura áfrica brasileira e história da áfrica no currículo da educação básica então essa palestra está prevista para o dia 9 de maio essa palestra será de 14 às 17 isso porque essa palestra na verdade essa conferência será precedida por um relato de experiência pelo professor Henrique Teixeira do curso de licenciatura em Belas Artes que vai falar exatamente das relações étnico-raciais e afro-brasileiras nós teremos um relato de experiência por esse professor e em seguida a palestra da professora Petronino isso no dia 9 de maio repito no auditório Neidson Rodríguez a nossa coordenadora parece que quer dar algum aviso algum recado quer fazer as suas frases acho que nesse momento é importante a gente fazer um intervalo para voltar não acho que é importante fazer um intervalo mesmo porque daqui a pouco nós não estaremos aqui para a palestra então a professora Sérgio que já está com o outro então muito obrigado aos nossos ouvintes aqui muito obrigado aos colegas do Paraná e daqui a pouco nos encontramos novamente aqui no local até logo muito obrigado